Senhoras e senhores, sua santidade, o Papa Francisco. Senhora Presidenta, ilustres autoridades, irmãos e amigos, quis Deus, na sua amorosa providência, que a primeira viagem internacional do meu pontificado me consentisse voltar à amada América Latina, precisamente ao Brasil, nação que se gloria de seus sólidos laços, como as de apostólica, e dos profundos sentimentos de fé e amizade que sempre uniram de modo singular ao Sessor de Pedro. Do graças a Deus pela sua benignidade. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro, é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permitam-me que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado. Jesus Cristo, venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. E desejo que jogue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Saúdo, com deferência, a senhora presidenta, os ilustres membros de seu governo. Obrigado pelo seu generoso acolhimento. E por suas palavras que externaram a alegria dos brasileiros pela minha presença em sua pátria. Cumprimento também o senhor governador deste Estado, que amavelmente nos recebe na sede do governo. E o senhor perfeito do Rio de Janeiro, bem como os membros do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro, e as demais autoridades presentes e todos quantos se prodigalizaram para tornar realidade esta minha visita. Quero dizer uma palavra de afeto a meus irmãos no Episcopado sobre quem possa a tarefa de guiar o rebanho de Deus neste imenso país e as suas amadas igrejas particulares. Esta minha visita, outra coisa, não quer senão continuar a missão pastoral própria do Bispo de Roma de confirmar os seus irmãos na fé em Cristo, de animá-los a testemunhar as razões e esperanças que dê-lhe bem e de incentivá-los a oferecer a todos as inesgotáveis riquezas de seu amor. O motivo principal da minha presença no Brasil, como é sabido, transcende as suas fronteiras. Vim para a Jornada Mundial da Juventude. Vim para encontrar os jovens que vieram de todo o mundo, atraídos pelos braços abertos ao Cristo Redentor. Eles querem agasalhar-se no seu braço para, junto ao seu coração, ouvir de novo o seu potente e claro chamado. Ide e fazeis discípulos entre todas as nações. Estes jovens provendam diversos continentes, falam línguas diferentes, são portadores de variegadas culturas e, todavia, em Cristo, encontram as respostas para suas mais altas e comuns aspirações e podem saciar a fome de verdade límpida e de amor autêntico que os emanem para além de toda a diversidade. Cristo abre espaço para eles, pois sabe que energia alguma pode ser mais potente que aquela que se desprende do coração dos jovens quando conquistados pela experiência de sua amizade. Cristo bota fé nos jovens e confia... Cristo bota fé nos jovens e confia-lhes o futuro de sua própria causa. Ide e fazeis discípulos. Ide e para além das fronteiras do que é humanamente possível e cria-lhes o mundo de irmãos. Também os jovens botam fé em Cristo. Eles não têm medo de aviscar a única vida que possuem, porque sabem que não serão desiludidos. O Nishar está minha visita ao Brasil. Tenho consciência de que ao dirigir meus jovens falarei às suas famílias, às suas comunidades eclesiais e nacionais de origem, às sociedades nas quais estão inseridos, aos homens e às mulheres, dos quais, em grande medida, depende o futuro desta nova geração. Os pais usam dizer por aqui, os filhos são a menina dos nossos olhos. Que bela expressão da sabedoria brasileira que aplica aos jovens a imagem da pupila dos olhos, janela pela qual entra a luz regalando-nos o milagre da visão. O que vai ser de nós se não tomáramos conta dos nossos olhos? Como haveremos de seguir em frente? O meu auspício é que nesta semana cada um de nós se deixe interpelar por esta desafiadora pergunta. E atenção, a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. É a janela. E por isso, nos impõem grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço. Isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para seu pleno desenvolvimento. Ofrecer a ele fundamentos sólidos sobre os quais construir a vida. Garantir-lhe segurança e educação para que se tome aquilo que ele pode ser. Transmitir-lhe valores dudadouros pelos quais a vida merece ser vivida. Asegurar-lhe um horizonte trascendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele criatividade do bem. Entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana. Despertar nele as melhores potencialidades para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com estas atitudes recebemos hoje o futuro que entra pela janela dos jovens. Concluindo, peço a todos a delicadeza da atenção e, se possível, a necessária empatia para estabelecer um diálogo de amigos. Nesta hora, os braços do Papa se alargam para abraçar a inteira nación brasileira na sua complexa riqueza humana, cultural e religiosa. Desde a Amazônia até as Pampas, dos sertões até a Pontanal, dos hilarejos até as metrópoles, ninguém se senta excluído do afeto do Papa. depois de amanhã se Deus quiser, tenha em mente recordar-lhes todos a Nossa Senhora Aparecida, invocando sua proteção materna sobre seus lares e família. desde já a todos abençoa. Obrigado pelo acolhimento. Solicitamos. Aplausos. 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 Aplausos.